Bom dia! Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isso atinge o próprio Deus que nele habita. Agora, demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós.